Música É o encerramento oficial da 12ª Feira do Livro no Salão Nobre do Palácio Rio Branco. Música Isabel de Farias, presidente da Fundação Feira do Livro. Bel, você disse aí que o saldo foi positivo. É, eu acho que assim, a 12ª edição da feira deu muito trabalho, mas fundamentalmente deu muita satisfação, porque acho que a gente nunca teve um público tão qualificado. À medida que você vai melhorando o conteúdo da feira, a construção da feira, que essa feira a gente teve um pouco mais de tempo, você realmente consegue oferecer uma qualidade melhor e com a qualidade, com o tempo, você consegue trazer um público mais qualificado. Então, eu acredito que a 12ª feira, ela tenha esse saldo de positivo. O que deu de negativo, que tem de negativo nesse processo todo, foi a confusão que aconteceu entre alguns adolescentes e a polícia militar. Isso eu acho que serve, eu mais uma vez acredito muito na história de você fazer do limão uma limonada. Serve para uma discussão. Como que nós podemos, eu fico me perguntando como é que você, por exemplo, faz um jogo de futebol, uma final de campeonato, como é que a polícia reage? Como é que a polícia age no caso de uma população tão grande? As brigas não acontecem dentro do estádio, nem na proximidade, acontece longe do estádio. Por isso que eles montam uma estrutura amplificada. Eu tive a oportunidade de conversar com a polícia militar, e a polícia militar mesmo reconhece que poderia ter feito um tipo de aporte de pessoal maior. Então, eu acho que é isso. Serve para a gente aprender e serve para a gente discutir com a população. A população quer que a feira saia da praça? Esse é o grande questionamento. Eu acho que a fundação, a feira do livro, ela só faz sentido porque ela é um exemplo para o resto do Brasil. E se o Ribeirão optar por tirar da praça, nós vamos na contramão da história. O Rio de Janeiro, quantos eventos, o maior réveillon do Brasil, do mundo, acontece na praia. A virada cultural, que hoje é o grande evento de São Paulo, acontece na cidade de São Paulo inteira, uma das cidades mais violentas do Brasil. Vai parar de fazer porque a cidade está violenta? Nós vamos nos esconder? Eu acho que essa serve para grande reflexão. Então, eu estou disposta a conversar com a sociedade. Prefeita Darcy Vera, Darcy, para você, o resultado final da 12ª Feira do Livro foi muito positivo? Foi extremamente positivo. Eu estou muito feliz porque, pelo balanço que nós fizemos hoje, mais de 500 mil pessoas passaram pela feira. É praticamente a cidade toda passando pela feira. Então, o nosso objetivo é, acredito que foi alcançado, porque é aumentar o número de participação das pessoas dentro da feira. A Fundação Feira do Livro teve uma preocupação muito bacana, que é trazer público para atender o leitor infantil, público para atender o adolescente, público para atender quem gosta da área de física, para quem gosta de área de descoberta, para quem gosta de romance, para quem gosta de ajuda. Ou seja, tinha um leque de oportunidade de leituras muito bacana para que todos pudessem ter acesso. Além das conferências, além das palestras, além dos autógrafos, das apresentações teatrais, dos eventos musicais, da programação infantil que foi feita, que foi muito bacana no Parque Maurílio Biagi, da programação com adolescentes que foi feita muito bacana nos estúdios Kaiser, das exposições. Ou seja, o número de atrações foi um número de atrações muito rico, com grandes nomes, e acho que por isso teve essa movimentação tão grande e tão intensa. Obrigado. 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 Obrigado.